No tag de volta galera, vamos falar sobre mais um jogador que o Grêmio fez uma proposta, vamos falar agora um jogador que olha, confesso que não acompanho muito, mas é jogador de seleção, beleza? E gurizada, tá aqui na tela a cena, Sportbet, te cadastra lá na cena, beleza? Vai lá, porque hoje tem jogo ainda da seleção brasileira, dá pra tu fazer um dinheiro, dá pra tu depositar aí 20 pila, botar ali na fezinha ali e fazer um dinheiro. E lembrando que tu também vai estar concorrendo a uma camisa oficial do Grêmio, é só te cadastrar que tu já tá participando. Além da camisa oficial do Grêmio, tu também vai estar participando do sorteio aí do boné da cena, esse boné lindo aqui, mano. Então beleza, vai lá te cadastrar, link no comentário fixado e também R-Code aqui na tela, beleza? Gurizada, Mikael Antônio, que disputa a Copa América com a Jamaica, inclusive fez o único gol na seleção na competição, na derrota de 3x1 pro Equador. Na última temporada ele fez 7 gols em 30 jogos aí pelo clube do West Ham, é o jogador que o Grêmio fez uma proposta. O Grêmio tentou, colocou ali 2 milhões de libras, equivalente a 14 milhões de reais para contar com o jogador jamaicano Mikael Antônio. Porém, foi recusado pelo West Ham, tá? Lembrando que isso é uma informação que foi publicada aí pelo The Athletic, que é uma página especializada em esportes do jornal New York Times. Então, foi essa informação que saiu. Porém, foi recusada. É uma proposta que o Grêmio enviou e já foi recusada. O Grêmio procura no mercado opções para o setor ofensivo, como eu já falei nos vídeos anteriores para vocês. A prioridade é buscar um centroavante, um meia, um ponta e mais um centroavante, tá? Por isso que está essa busca incessante aí em centroavante. Aí tem Mikael Antônio, tem Davidson, tem... quais outros eu já trouxe aí? O da Costa. Então, a gente está vendo o que o Grêmio vai trazer. O Davidson é o mais certo, que deve ser anunciado em breve, mas vai ter mais um. O Mikael Antônio seria um para disputar a titularidade, digamos assim. Então, seria um grande nome, mas foi recusado. Lembrando também que o Niklas Eliasso, que é um jogador mais de lado, está entre um dos jogadores aí para ser reforço do Grêmio. Um jogador de ponta direita, um jogador da posição para ir para o lugar do Pavon, ou vai ser reserva, disputar vaga com o Pavon, ou vai ser o titular, caso realmente o Pavon saia. Vou confessar para vocês, não conheço muito desse Mikael Antônio, mas achei estranho, né? 7 gols em 30 jogos. Não sei se ele seria isso tudo, né, cara? Ele tem 34 anos. Será que esse é o cara que o Grêmio deveria realmente trazer? Eu não sei como é que o Grêmio está vendo esses jogadores, cara. Para sentir os nomes do nada. Do nada um jamaicano do West Ham, que tem pouquíssimos gols. O cara tem 34 anos. Quantos gols ele deve ter na carreira? Na carreira. Deixa eu ver, ó. Gols na carreira. Mikael Antônio. Tem quantos gols na carreira? Nem se sente em muitos gols na carreira, velho. É isso que é bizarro. Gols. Cara, nem fala quantos gols ele tem, mano. Mas olha, vou te falar para vocês. Ele tem uns números bem estranhos. Não sei o que o Grêmio viu nele. Não sei o que o Grêmio viu nele. Mas está aí. Esse é o nome de um jogador que foi recusado, graças a Deus, West Ham, muito obrigado por recusar a proposta do Grêmio. O nome do jogador aí que não vai vir para o Grêmio. Ó, 109... 109... Não, está brincando. Cara, 109 gols. É um tchurim. O tchurim. É o tchurim. 109 gols na carreira. Isso é bom para vocês? Pô, pelo amor de Deus. O Grêmio está de sacanagem. Está de sacanagem. Curizada, deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta aí. Quem tu traria para centroavante do Grêmio? Essa é uma boa pergunta, hein? Comenta. Tamo junto. Abraço! E fui!